Feliz Natal, Mbappi! O menino nasceu! Fique de pé, vamos celebrar juntos! Surgem anjos proclamando Paz na terra, adeus louvor Com seus sinos ecoando Nas montanhas ao redor Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus também dizer De joelhos adorai-lhe, Ele é o Cristo, o grande Rei Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus nas alturas, glória, 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 glória Glória a Deus nas alturas, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Glória, glória, glória Glória, glória a Deus nas alturas Glória, glória, glória Glória a Deus, glória a Deus Glória, glória Glória a Deus nas alturas Glória a Deus Glória, glória Glória, glória